Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui porque a gente completou 50 mil inscritos no canal e esse vídeo é um vídeo de agradecimento Eu queria agradecer muito todos vocês que estão aqui, todas as pessoas novas que chegaram no meu canal recentemente Muito, muito obrigada! Vocês são a parte principal de tudo isso, vocês estão me impulsionando a continuar a fazer mais vídeos legais Mais vlogs, mais coisas interessantes que vocês gostam de assistir, o retorno de vocês é muito importante pra mim Eu queria agradecer muito todas as pessoas que me ajudaram a divulgar o canal, todas as blogueiras que divulgaram o meu canal Pediram que vocês viessem até aqui, muito, muito obrigada a todas vocês, é por isso que a gente chegou nos 50 mil Eu tô muito feliz, eu só tenho a agradecer de verdade todo esse carinho por vocês terem abraçado essa minha campanha Se Deus quiser, tudo vai poder se realizar o mais rápido possível, eu só tenho a agradecer E eu vou chamar o Rodrigo, que é o meu marido, caso você ainda não conheça Então amor, vem aqui falar um oi pro pessoal Do jeito Rodrigo ou é diferente? Como você quiser Oi pessoal Vem agradecer Eu queria agradecer aos mais 50 mil Se você quiser sentar Eu espero que daqui a pouco chegue a 100 mil 500 mil, um milhão Tá bom? É, fica então um beijo do futuro ex-gordo Porque eu vou começar a fazer dieta, eu já comecei a perder peso Porque eu também vou... Eu tô tentando fazer a minha parte pra gente em breve ter um bebê na em casa E a gente tá nessa luta e a gente vai conseguir Porque vocês estão aqui curtindo, compartilhando os nossos vídeos Ajudando, fazendo com que o meu canal cresça mais e mais Com essa renda do YouTube E a gente consiga então pagar a nossa reprodução assistida, né? É Tá bom, então agora gente, eu gostaria que vocês acompanhassem O clipe que a gente fez Pros 50 mil inscritos aqui do canal Vale dizer que eu não ganhei nada Só comida pra fazer esse clipe Tá bom Tá bom, então agora gente, eu gostaria que vocês acompanhassem Gente, muito, muito obrigada mais uma vez Eu espero poder cumprir com as expectativas de vocês O feedback de vocês sempre é muito importante Não se esqueçam sempre, quando vocês estiverem assistindo os vídeos Curtirem e compartilharem Porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Divulguem nas suas redes sociais, divulguem pros seus amigos Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui pra vocês também Se você tá chegando no meu canal agora e gosta de vlogs Tem uma playlist aqui só de vlogs Muito, muito obrigada mais uma vez E uma coisa que eu queria falar pra vocês Vocês que estão aqui no meu canal agora Não se esqueçam de habilitarem a notificação dos meus vídeos Pra sempre quando eu postar vídeos novos Vocês serem avisados, tá? Eu posto vídeos aqui no canal duas vezes por semana Sempre às sete e meia da noite, tá bom? Gente, se a gente chegar logo no 100 mil Ai, eu nem sei Vocês podem deixar nos comentários as sugestões Do que vocês gostariam que a gente fizesse pra comemorar o 100 mil Vamos ver se a gente consegue fazer uma dessas coisas, tá? Então a gente se vê em breve Beijo, tchau! Tchau!